Bom dia, boa tarde, boa noite galera, começando aqui mais um vídeo para vocês, mais um vídeo tutorialzinho para o seu Android, mais uma dica top do canal, sempre com o intuito de estar ajudando a todos aí, principalmente você aí, né, que tem o seu 3G, 4G e seus dados móveis limitados aí e quer ter uma navegação, aproveitar todas as experiências do Instagram sem gastar muito os seus dados móveis, então eu vou ensinar vocês a como ativar a economia de dados móveis no Instagram, então já cola seu dedo no like aí, se inscreve no canal e ative o sininho, galera, ative o sininho aí e confere se está escrito em todas as notificações, assim você estará por dentro de todos os tutoriais Android, dicas para o seu Android, aqui tem também um box de produtos eletrônicos, celulares e tudo mais, e vídeos informativos aí do seu benefício aí do governo também, beleza? Aqui o canal é completo. Escondido em suas configurações, o Instagram tem um modo de economia de uso de dados, quando ativado o recurso faz com que o aplicativo diminua a resolução de fotos e vídeos e não carregue esse conteúdo com muita antecedência, dessa forma é possível reduzir o consumo de dados sem atrapalhar a experiência de navegação, o modo economizador de dados pode ser ativado em poucos cliques em dispositivos, tanto Android como iOS, confira passo a passo a seguir, então vamos abrir aqui o Instagram, beleza? É muito simples, muito fácil, nós vamos aqui primeiramente no perfil nosso, beleza? Que se encontra aqui embaixo, você clicou na fotinha aqui, clicou aqui embaixo, vocês vão ir lá nos três pontinhos lá em cima, nas três linhas, nas três riscas, todas, clicou aqui, vocês vão procurar configurações, que fica lá embaixo, beleza? Aqui embaixo, clicou em configurações, nós vamos clicar em conta, clicou em conta aqui, você vai procurar, né? Como tem vários itens aqui, nós vamos procurar aqui, sincronizador de contas, contas vinculadas, uso de dados aqui, ó, uso de dados do celular, certo? Clicou em uso de dados do celular, vai aparecer essa opção aqui para você ligar o interruptorzinho aqui, ó, escrito aqui, economizador de dados, clicou, ativou, você vai ler aqui, ó, quando o economizador de dados estiver ativado, os vídeos não serão carregados antecipadamente para ajudar você a usar menos os dados. Mídia de alta resolução somente vai ser com Wi-Fi, quando você estiver no Wi-Fi, ele vai liberar alta resolução nos vídeos, beleza, galera? Com esse recurso, você pode escolher se deseja que o Instagram reproduza o conteúdo de alta resolução ou nunca, somente Wi-Fi ou na rede móvel e no Wi-Fi aqui, como eu tinha falado aqui para vocês, beleza? Então, galera, esse aí é o tutorial, espero ter ajudado vocês, eu testei ele aqui, galera, vocês vão aproveitar do mesmo jeito, beleza? Ele não carrega na mesma hora, quando, vídeos, por exemplo, ele não carrega na mesma hora que você abre, ele demora um pouquinho, isso ajuda ele a economizar os dados e ele não abre em 1080p, ele abre às vezes em 720p, em 480p e não atrapalha você a ter uma navegação aí, a sua experiência na navegação e não atrapalha a sua experiência na navegação, beleza, galera? Espero ter ajudado mais uma vez vocês, deixa seu like, se inscreve no canal, ative o sininho, um abraço, fique com Deus e fui! Tchau, tchau!